Pois então, tô tentando chegar no caso do Francisco, dirigindo aqui, se eu pudesse ir de metrô, mas tô cheio, tem saxofone, disco pra bebê, roupa. Eu fico pensando, agora são seis e meia da tarde, show é às nove e meia, não vai ser às nove e meia, vai atrasar. São povos que tem um monte de showbom, tava vendo, show, tem um debate interessante aqui no Itaú Cultural. Quem for, quem for maluco de sair de casa hoje, vai de metrô. Eu não achei meus colegas muitos que vão pra lá, o Luiz Vá, o Betão e o Penhasco, estão perdidos por aí. A gente tem que ir. Então é isso, se você for corajoso, vai lá no caso do Francisco hoje à noite. Nove e meia não vai começar, vai lá, toma uma com a gente, nós vamos fazer um show memorável e úmido. Beijão, tchau.